É a corrida? Conta. Soltou! Corre, coelho! Vai, Bubu! Foge, Bubu! Foge, Bubu! Corre! Vai, Giovana! Pega, Giovana! Pega! Pega, Giovana! Passou pro outro lado! Vai, pode cá! Aqui, aqui. Aqui. Pegou! Corre! Passou na cama, perrou! E agora? Saiu do outro lado? Pegou! Saiu do outro lado! Corre! Lá, lá, lá! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Pegou? Pegou, não! Acho que ele tá... Ah! Olha lá! Olha lá, ele! Ali ele, Gigi! Aqui, Gigi! Aqui! Tá tonta já! Ele vai comer a pergunta! Ele tá muito esperto, Gigi! Gigi! Ah! Pará! Pará! Nossa, vida! Nossa, vida! Ela é boa! Que coelho! Onde que ele tá, Gigi? Vamos pôr o meu dia no sofá! Tá aqui no cantinho! Tá do lado de cá! Giovana, você é forte, hein? Nossa vida, hein? Ai! Quase que pega! Ah! De novo! Ai! Eu não tô pegando! Pega! Ai! Ai! De novo! Ei! Tá tonta! Tá tonta! Tá tonta! Tchau pra ver com pião! Tau tão tão! Tchau, tchau.